Cantar Como os velhos cantores Sei que nunca Vou cantar Compor Como os grandes mestres Jamais Vou imaginar Mas gosto de me aventurar Nas entrelinhas Das melodias Tentar Achar emoções Quem sabe um pouco De poesia Sonhei Que estava na Broadway Cantando em um musical Meu nome a brilhar nos neons Em noite especial No palco com Tony Bennett Cantei Cantei até me esbaldar Fiz dueto Com Frank Sinatra Sara Volga A improvisar Fui para Portugal Fui para Portugal Cantar fados Com Amália A grande Laura Balcini Convidou-me pra cantar na Itália Na terra de Gardel Poro na cabeça Poro na cabeça É pouco Assiste Astor Piazola Bandoneando Balada para o louco Cantei no cassino da Uca Conceição Com Calbi Com Chico Com Chico O de Holanda Joguei pedras Na gene Mas infelizmente acordei Meu sonho era conto de fadas Cantando a mente à luz Em um cabaré De beira de estrada De beira de estrada Mas infelizmente acordei Meu sonho era conto de fadas Cantando a mente à luz Em um cabaré De beira de estrada De beira de estrada